É galera, dia muito triste na história desse canal, infelizmente, mais uma vez, tivemos um concozão morto, furou, eu já tentei consertar, mas é isso, começando esse vídeo, eu vou dar essa notícia pra vocês. Tchau, tchau, tchau. E aí, seus caras de nada, tranquilidade? Isso aí, infelizmente, hoje não vai ter concozão, tá ligado? Mais um concozão assassinado aí no último vídeo, no último react do Lamelo Ball. Mas hoje, não importa, hoje é o do jeito assim, mais pedidos por vocês, nosso famoso Didi, nosso grande Didi, mano, nossa promessa, nossa máquina, o moleque tá deitando, já tá voando e é só o começo. Então, mano, solta aí, vamos pro vídeo, eu vou botar nesse vídeo aqui, pra eu comprar outro cocôzão e trazer outro, eu quero 10 mil likes nesse vídeo. 10 mil likes nesse vídeo, eu trago outro cocôzão, vou no Walmart, compro outro, porque, porra, mano, react sem cocôzão não é react. Então, se você gosta do cocôzão, você gosta dos reacts, já deixa o seu like, beleza? Se foda isso, se eu fui pras picas. Então, vamos pro vídeo, é, solta a vinhentinha aí, beleza? Aquelas coisas. Então, vamos. Didi Lousada, nosso monstro, o moleque é brabo demais. Preciso nem falar quem é, todo mundo aí do braço já conhece o nosso grande Didi. Foi draftado aí pelo Pelicans no último draft e foi mandado, acho que por um ano ou dois anos, não sei, pra Sydney, Sydney Kings, na NBL. Reagimos aí ao último jogo do Lamelo e hoje vai ser Lamelo contra Didi. Muitos de vocês já sabem como foi, mas quem não sabe, eu não assisti os lances ainda, guardei pra poder assistir esse vídeo e reagir com vocês. E, ó, mano, já tá aí em mãos, tá ligado? Aquele berrizinho, esse aqui, mano, sabão muito brabo. Blue Ress é o nome, Blue Ress, aquele speak, muito bom. Então, lógico, vai dar aquela vibe, tem que ser um Bangzão pra dentro pra gente reagir. Muito obrigado, Bang, aí, for sponsoring this video, beleza? É isso. Vamos reagir primeiro ao Didi na Summer League, que ele jogou na NBA. E depois a gente vai assistir os melhores momentos dele contra o Lamelo. Então vamos reagir primeiro aos melhores momentos da Summer League, do Didi. Eu sei que ele jogou, teve, tipo, consistentemente, teve uns bons minutos. E quando entrou, não decepcionou, pra variar. O Brasil é foda, mano. Nossa, esse aqui é bom pra caralho, mano. É de meus favoritos, Blue Ress. Júlio, teria que me explicar o sabor pra vocês, só provando, mano. Um dia, se eu quiser, eu vou conseguir levar essa porco do Brasil pra vocês, tá ligado? Mas vamos aí, vamos soltar esse vídeo, vamos assistir os highlights do Didi na Summer League, beleza? Então é isso, família, vamos lá, hein? Ó, ó, já começa o ralagem de estilo, baby. Hayes turns it over, Luzada in for the pocket. O moleque é muito massa, o moleque é massa. Ó, mais um estilo. Ó, pulando, tá, cara? Ai, porra de cara, eu achei que ia meter essa bola. Eu não lembro desse jogo, acho que esse jogador vai vir no nosso chute. Aí você joga pra caralho, esse moleque meteu a bola. Acho que foi uma alexão de bola. Olha como ele manda, Didi marcou muito! Nossa, minha vida. Ele ia me dar certo, pois! Ele ia me dar certo! Oh, na mão na raça! Ah! Ai, sou! Ai, sou! Olha como, olha, olha esse vídeo, mano. Não dá, não dá certo, não dá uma. Olha uma sniper! Olha uma sniper! Olha lá, mais uma, taca na cara! Por favor, Didi, por favor, Didi! Por favor, né, mano! Porra, eu não sei se eu te moleque, caralho. Não pode, mano. Não vou muito, tá lá. Size up na cara. Ana expected, mano. Monstré, já é outro jogo aí. Still cookies! Olha, olha, a explosão! Too easy! Yeah! Every time I've been with him and everything. Every time I've been with him, he's got the most out before. I got some rumors from my inside people there that something could be coming, but I, who knows? Olha, mais um cookies! Hella cookies, mano! Mano, é a raça do moleque! Mano, olha! Jackson Reyes também é escroto, mano! A dung do maluco, cara! Jackson Reyes é escroto! Mas mano, papo reto! Isso eu gosto muito de Didi! Eu tenho certeza que foi um dos baús que chamou muita atenção assim também, de mano, esse couch, mano! É a raça do moleque, mano! É o coração, mano! Olha isso! Cara! Aí, ó! Já tá ligado! Sniper Gang Bang! Tá ligado, mano! Mano, é que passou pra tabela! Stick up! Give it up! Tell me out! Tell me out! Obviously, that'll be an interesting time now for you too, right? Because you've had... You've had young kids who were 18 to 21, and now you're gonna have some, you know, 33-year-olds They're a man! I don't believe that there! Uh-oh! My Pacers! I like them! Great backhand! Don't worry about it! 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 Yeah, I love what he does! I think I'm so down! Room service for Williams at the other end! You loved him! I love Joe! He still do, very passionate! A lot of people don't know this about you, but passionate! A lot of people don't know this about you, but passionate! A lot of my Zouma! Sniper Gang! 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 Bom rebote! Nice! Deitou, mano! Deitou! Juro! Summer League! Aí foi na final, Spy, hein! Não! Semi-final, verdade! Sniper Gang! Sniper Gang! Sniper Gang! Sniper Gang! Sniper Gang! Sniper Gang! Yes baby! Mano, eu tenho certeza que ele surpreendeu muita gente, mano! Ninguém conhecia o Didi, mano! Tipo, a galera sabia que o Didi era bravo, pô! Foi draftado, respeito, mas, mano! Ninguém sabia que o moleque realmente era pico, tá ligado?! Foi, mano! Mano, eu lembro de estar assistindo. Acho que eu assisti esse jogo na TV, mano. Os narradores, mano, assim, caralho, impressionados por Didi, mano. Porque o moleque deitou, mano, olha isso. Olha isso! Olha isso! Olha isso, nada, mano! Didi, ó, bless! Doing it here in Vegas. He's got a great feel for the game. Didi inside, giving them that work. Oh, here's Didi, who's been huge in the second half. Got by Alan, what a finish. Brazilian style. Check out the hand. Watch this drive, Mark. He goes right by Alan, takes it to the rim, finishes with the left hand. This is power guard right here. Alan slow, hard stroke. Olha lá! O moleque é bravo, mano. O moleque é bravo, mano. Two-time champion, you're not just a guy. Yes, you are. When you have LeBron, what have we done since LeBron? Then get the playoff. Sniper game! Sniper game! Ponto, guys! Moleque, moleque nem é considerado superior, que mete mais bola do que o chuteiro. Nossa, isso que giro. O que? Nikhil Alexander Walker ties Robinson now. Ah, carregando a bola, fazendo o time jogar. COO! Two-quem, tá ligado? Green release. Que só cai porque é green release. Muito bom, mano. Aulas. Só isso que eu falo. Coisas leves. Deitou. E agora, ladies and gentlemen? Mas agora, é o que todos estamos esperando. Didi, putting Lamello on his pocket, baby. Taking him for a walk. Aqui, ó. Lamello, ó. Baby. Perto do Didi. Não viu os highlights ainda? Me segurei muito pra não assistir essa parada. Pra poder reagir pra vocês. Então vamos lá. Didi Lousada contra o Hawks. Sidney Kings contra o Hawks. Da NBL. Da Austrália. Didi Lousada contra o Lamello. Vamos lá, hein? Não vi nenhum highlight. Nossa. Não sei. Olha lá. Sniper game, baby. All day. All day. Olha lá. Ele toda que ele mede de paz. Tem o Lamello. Tem o Lamello. Toma. Another one. Same spot. Rockets. Que isso? Já meteu. Já fez seis pontos do time. Já está indo pra cima. Vai ser o Lamello. Oh! Vai ser o Lamello. Caralho, Lulever. Lulever segue. O que é isso? Caralho. Esse aqui ele já ficou. Mais um footbag. Boom. Mais retalho. Olha o Lamello, mano. Perdido. Sem nem conseguir respirar. Mais uma. Olha esse. Boom. Que isso, mano. Que pull up. Estica, moleque. Turn me up, KD. Boom, baby. Porra, meu Deusão. Porra, moleque. Olha lá, olha isso, moleque. Going to work. Going to work with the fan away. Tio, baby. Come on, bro. Come on, bro. Porra, moleque é Bill Differ, mano. Ó, pra cima do Lamello. Passa mal, Lamello. Passa mal, Lamello. Passa mal, Lamello. Porra, batida pra esquerda. Eu não estou finalizando com a direita, Lamello. Porra, aprende. Olha lá. Bate na massa do moleque. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Calo, o Didi que está trazendo a bola nesse time. Olha isso, mano. Bate na massa, Lamello. Ih, mas o jogo está pegado, mano. 3 pontos só. Ele não vai meter essa bola, moleque. Porra. Olha a bola que o moleque mete, mano. Porra, chamando a responsabilidade já. Se fuder, mano. Brabíssimo, Didi, mano. Brabíssimo, brabíssimo, brabíssimo. Rapaziada, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse react. React mágica especial. Oficialmente o primeiro react brasileiro desse canal. Primeira vez que a gente reage a realmente um vídeo só de um brazuca, tá ligado? Não esquece de compartilhar com seus amigos. Deixar o like. Se tu mexe ainda, se inscreve agora. Vem fazer parte dessa gangue ao bicho. Então é isso, mano. Um abraço pra todo mundo aí. Obrigado por ver esse vídeo ao bicho. Aquelas coisas, coisas leves. Aqueles piquem. Uou. Uh, really boy. Caralho. Tamo junto. Beleza? Até a próxima. Até o próximo react. Valeu. 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 Tchau.